Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento, para fazer uma análise da Priner, da Prestadora de Serviços, para a indústria, as várias áreas de atuação na análise do terceiro trimestre de 2022, que está aqui embaixo na descrição deste vídeo, com maiores explicações, então vale a pena dar uma olhada. A grande quantidade de certificações em operações no Brasil, então a operação é naturalmente, desculpa, uma das primeiras ali a serem consideradas, dado justamente a capacidade de técnica, a estrutura acionária na tela, pela primeira vez eu vejo virtualmente tudo o FreeFloat, sem qualquer acionista discriminado com mais 5%, chequei no formulário de referência que é entregue a CVM e essa é a declaração da empresa. Então, nenhum problema, mas é um pouco estranho, nunca tinha visto isso na vida. Oscilação de preço com nova elevação, desde a última análise, que já vinha de elevação, não descasado com a evolução da operação, mas tornando menos interessante aqui, quando comparada com outras opções de alocação de capital. Sem encher linguiça, como sempre, em Aldo Diligence, onde a gente vê, piora year and year, ano contra ano, e piora versus o trimestre anterior, o ano contra ano meio que anula o argumento de sazonalidade, confirmando se tratar de um trimestre efetivamente pior, menos positivo. Receita líquida com queda de 10,3% ano contra ano versus o mesmo período do ano passado, queda de 23,3% versus o trimestre anterior, 4 trimestres de 2023. A abertura da mesma, da receita líquida por segmento, na tela para dar um pouco de cor, o EBITDA, na sequência, com queda de 24,3% ano contra ano, queda de 18,5% versus o trimestre anterior, a margem vai a 11,5% versus 13,6% do mesmo período do ano passado, e 10,8% do trimestre anterior. O lucro líquido com uma queda mais forte, 68% ano contra ano, 42,4% versus o trimestre anterior. A alavancagem com redução, hoje em 1,6 vezes dívida líquida sobre EBITDA versus 2,1 vezes dívida líquida sobre EBITDA no trimestre anterior, vale lembrar que no mesmo período do ano passado a gente teve 0,6 vezes, então teve algum nível de aquisições, investimentos que aumentaram a alavancagem nesse período. Auxiliada a redução da alavancagem pelo Fall One em fevereiro de 2024, com captação de 82 milhões, a captação líquida ali do Fall One. A capital que já está comprometido, esse do Fall One, com novas aquisições, com novos M&As, a empresa vê o retorno da alavancagem para o nível ali das duas vezes dívida líquida sobre EBITDA. A empresa vem com preços mais elevados do ativo, como a gente viu lá em cima no gráfico, certo? Não problemático, mas torna menos interessante para a alocação de capital, dado o custo-benefício, especialmente sem a clareza da capacidade da melhoria contínua na qualidade operacional, grande parte da motivação para a alocação aqui, como foi comentado lá atrás, o ganho de faturamento por funcionário e por aí vai. Está vendo o histórico do EBITDA, a empresa parece ter atingido ali o topo da qualidade do EBITDA em 2022, certo? Com margem ali nos 12,3%. Se esse é o caso, daqui para frente é crescimento por aquisição, ou orgânico, o que sem ganho sinérgico não se torna ali provavelmente a proposta mais interessante. Se não me engano, é um argumento muito próximo do que foi feito no IPO do grupo Mateus. E eu entendo completamente diferentes as operações, mas o argumento é basicamente o mesmo. Se, ao contrário, como coloca a gestão, o pipeline de aquisição daqui para frente é mais relevante do que o que a gente teve até o momento, com setores como infraestrutura e offshore, etc., com margens maiores e impactos maiores daqui para frente, a gente pode ver justificativa para o preço e possível caminho para a eventual alocação. Nesse momento, não vejo motivo para acelerar o investimento aqui, dadas várias operações com clareza no caminho a ser percorrido e desconto agressivo no preço. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre atirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. Desculpem a voz anasalada. E nos vemos nas próximas análises. Valeu, galera. Beijão!